Amigo, meu Deus, me dá-me em somas F***, tudo está em copia da lomba Mentre tanto bota papia sem ta tonta Tem caído em tantos sneaks e é uma tonta Já pensei que me meto um gai com o meu princípio P***, tem comigo que é sano e nada tipo Tem rabiado nos turta purva de um casino Mano não é algo mal vendado sem sapatico E tá com o meu Deus e tá com a minha lomba Vem rápido e não tem que imita a cobra E sabe o que é o que é quebra a minha força Portanto, caminhando com o bai de um traito a toca Pô show below o cuarco passa pã não goça Mas ia pão, não pône pão na tua boca Subi o Facebook tipico pão ofende-me Mintei nadi proof tu rende conhece-me O gai cheque que me quer a birra o ar a costa Um boio da comida, mal de lauf que coca Se me confiaba um goma se ia da babo sosa O que ele quer é telicóptero e tanta zona Amigo com o meu Deus me dá minhas mãos F***, tu é stanco a vira lomba Mentre tanto vota papi e senta tonta Tem caí de tantos nec e a na tonta Da pês e me mito um gai com o meu princípio Pêch, negam-me que sã nin nada tipo Te arrabiando-nos turta purba de um casino O nana iau um albenta sem sapat Kiko Primas que Kiko sã sã de Af Kiko bô comente Cordei sã bocabezu, coslo baita alright Cordea mantene em fe I sã rupa bontã scheric, bolbeu zã e cabez E cheda astã la anaita Pês e me mita cheda cu e coi ami Directa clapa pã ventana sã ca scupi Tã sã rupa minte brume contigo curi De se ia pã tê negu tã nu sã muri Pêch, negam-me que sã nirou destatã Pã meia-me que sã nabu de lã de camara Mãe-me este dum-pi da asma Lora pa fôr destatã Fui em bar e o meu malora Seca a camara Pô aqui Kiko lô me estressa contigo Pô conta comi Mãe que sã gotei ainda lô vai subir Um beino este no estúdio Mães curtindo jacuzzi Persegui o sonho pra botrar bom movie Amigo mi dios me tamizou mas Fua tu n'estã cobi la lomba Mãe esta'n tu botta papi e sã ta tonta Dã cairi tanto steak e anã tonta Tã pe se mi meto un guy comi princípio Pêch, negam-me que sã ni nada tipo De rabbi a una astuta furba dã ca sino O nao na iam umal vendasin sapat Kiko